A espera pela casa própria também teve um final feliz no município de Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo. Lá, 144 famílias de baixa renda da região receberam moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos conferir. Carla recebeu um dos 144 apartamentos entregues a partir da retomada do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Santo Antônio de Posse. É um sonho que agora meus filhos não conheciam ainda, eu estou entrando lá, já fazendo os planos, não quero trazer nada velho do passado. Vou começar tudo do zero e é um sonho, 13 anos esperando. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, participaram da entrega das chaves para as famílias. Foram mais de 15 milhões de reais investidos para recuperar essa obra que estava paralisada. As obras do residencial Adalberto Bergo foram contratadas em 2013, mas pararam por problemas financeiros da construtora. O empreendimento só foi reiniciado em 2022. Infelizmente, muitos empreendimentos pararam porque as empresas não conseguiram concluir as obras, mas todas estão sendo retomadas. Então não tem obra parada que o governo federal não vá retomar. A entrega de mais um conjunto de lote de apartamentos aqui no interior de São Paulo, além de alegria, vai trazer dignidade para as famílias beneficiadas. A meta do governo federal é alavancar os números do programa Minha Casa Minha Vida com a entrega de 2 milhões de novos apartamentos e casas até 2026. Se as pessoas moram melhor, cuidam melhor da sua família, as crianças estudam melhor, desenvolvem melhor a educação. Essa aqui tem área de lazer, tem lugar para caminhar, pode cuidar melhor da saúde. Quando as pessoas moram bem, o crime não entra, o crime não chega perto, reduz a violência e gera emprego o tempo todo na construção para a cidade. Ainda não tem lugar para caminhar, pode cuidar melhor da saúde.